No segundo semestre de junho, iniciou uma obra na marginal da BR-364, na Marechal Ondon. E muitos vilenenses ficaram curiosos para saber que obra é essa, que teve início no Poço Cinta Larga e vai até o Cavalo Branco. A gente vê algumas pessoas trabalhando de segunda a sábado e a gente falou assim, vamos lá conversar então com o secretário de obras para nos esclarecer o que é isso aqui. Primeiramente, bom dia, seu Dário. Me fala um pouquinho o que é essa ciclopista, essa ciclovia que está deixando alguns vilenenses curiosos. A oportunidade é muito boa, eu até agradeço você me dar essa oportunidade de falar sobre esse projeto, que é um projeto que eu entendo necessário, útil, que vai beneficiar a comunidade, a cidade. E esse projeto é um projeto sem querer me expandir, sem querer ser o dono da verdade, o dono do projeto. Mas nós idealizamos eles há anos e anos atrás, quando fizemos a ciclovia lá da Paraná, construída lá na administração Marcol, há 15, 20 anos atrás. E nós já na época plantamos árvores às margens da BR, para um dia a cidade de Vilhena, que a gente entende que ela vai continuar crescendo, ela que um dia foi uma cidade de 50 mil habitantes e hoje já está indo para os 100 mil, e a tendência é ela continuar no seu ritmo de crescimento que vem conhecendo no momento. E o deslocamento das pessoas, um tráfego já pesado na cidade, torna necessário os acidentes que são constantes, envolvendo ciclistas, as classes trabalhadoras dos setores mais geradores de mão de obra, que se deslocam para o centro. Seguidamente a gente vê acidentes ocorrendo em travessia da BR, no movimento das avenidas movimentada, a trabalhadora aquela na sua bicicleta, seguidamente enfrentando problemas. Então essa ciclopista, ela tem utilidade, ela vai servir a comunidade de uma maneira assim, com que desafoga o tráfego das vias urbanas, onde trafega os veículos, e proporciona uma condição melhor para o ciclista, para o pedestre, sabe, até para a pessoa que faz caminhada, ela tem todas essas utilidades. Então nessa primeira etapa, que nós iniciamos agora nesse segundo semestre, ela vai se estender, compreende, entre o posto Cinta Larga até o posto Cavalo Branco. No segundo, na segunda etapa desse projeto, ela prevê do posto Cavalo Branco, atravessa a BR ali, no Cimarele, e segue margeando pelo outro lado da BR daí, segue margeando a BR, onde as árvores já foram plantadas, também na sombra, que nem aqui. Ela segue até a rodoviária. Na rodoviária, ela seguiria pela Brigadeiro, até encontrar com a ciclopista da Tancredo Neves, que já existe, e interligar lá na Paraná. Então as pessoas poderão usar aí no futuro, uma coisa que vai continuar, uma obra que vai ser executada por etapas, não é feita de um dia para o outro, mas ela vai acontecendo na sua sequência. e ela, a pessoa, o ciclista ou o pedestre poderia sair lá da Avenida Paraná, vir pela Tancredo Neves, pegar a Brigadeiro, cair nessa ciclopista e vir para o centro da cidade. Tanto o idoso, tanto a pessoa que vem para banco, que vem para aposentadoria, para trabalho, para compra, para isso, pode se beneficiar e transitar com maior segurança num ambiente mais adequado. Esse é o objetivo. No projeto, no seu todo, seria uma ciclovia se estendendo pela margem da BR e servindo os bairros da cidade. Bom, Sildário, a gente vê que a obra ainda está inacabada, faltam alguns ajustes, algumas coisas ainda para serem feitas. Nessa primeira etapa, ela vai até quando? E o que falta para ser concluída? Nós estamos avançando. Essa é uma obra que vai se estender por todo o ano seguinte, pela nova gestão municipal que vai se iniciar em janeiro, certamente que a nova prefeita vai dar também todo o apoio que o prefeito Rover deu, que o Célio Batista está dando e certamente que a prefeita Rosane haverá de tratar com carinho essa obra, porque é uma obra interessante e vai se estender a continuidade dela, vai seguindo aí no ano que vem e talvez está na sua plena conclusão, demore aí um tempo até ela estar plenamente concluída. Mas é uma obra interessante, já demos o primeiro passo, a arrancada está aí, já está fazendo praticamente com custo zero, ganhamos os resíduos de asfalto do DENIT, fizemos com a equipe da prefeitura e realizamos esses trabalhos com custo muito baixo. Eles estão andando, não do jeito que a gente queria, mas estão avançando gradualmente. Bom, senhor Darismar, a gente vê que tem a ciclopista aqui e logo ao lado dele também a gente viu algumas partes de asfalto, o que será feito nessa outra parte? É, essa é uma fase, uma parte do projeto complementar, sabe, da mais importância, tão importante quanto a ciclopista. O estacionamento, nós pretendemos com o estacionamento público disciplinar um pouco o trânsito e o estacionamento na área central da cidade. E veja bem que nós estamos com a cidade congestionada, na Major Amarantos, na Capitão Castro, aqui na Maraixar Rondon. E esse espaço, além de nós urbanizar ele, deixar com um visual melhor, que era um espaço todo degradado, todo cheio de valas, sabe, cheio de mato, nós estamos recondicionando ele, nós drenamos, nós fizemos tubulação e estamos colocando material e ganhamos do DENIT esses rejeitos de asfalto que nós estamos usando aqui para implantar esse estacionamento público. Com esse estacionamento público, nós queremos chegar num projeto maior, num projeto mais definitivo que atenda de uma maneira assim mais, mais, de uma maneira mais avançada o problema do trânsito, do congestionamento urbano. Qual é esse outro passo? É nós chegarmos em uma zona azul, uma zona azul no centro de Vilhena, para aquele carro que vai ficar mais de uma hora ou duas, tenha o tempo para ficar, após esse tempo tenha uma taxa para pagar, um projeto que a gente vai desenvolver com entidades sociais, ou guarda-mirim, ou outras entidades, tipo existe em outras cidades, onde existe zona azul, existe os soldadinhos, existe a taxa, ficou mais de duas horas, recolhe uma taxa. E com esse estacionamento público, nós viabilizamos esse projeto sem nenhum prejuízo para o cidadão, porque aqui vai ser gratuito o estacionamento. Então, lá, se ele for deixar e vai receber uma taxa para pagar, para poder permanecer por mais tempo, aqui ele faz o estacionamento de graça. Então, nós criamos uma alternativa nova para implantar, para organizar, desafogar esse movimento do centro da cidade com esse estacionamento público e estaríamos, então, implantando em Vilhena o sistema da zona azul usado em muitos e muitos municípios brasileiros. Então, esse foi o secretário de obra, seu Dário, esclarecendo. Agora, você já sabe o que vai ser aqui, vai ser uma ciclovia, uma ciclopista também, que tem como principal objetivo desafogar o tráfico de ciclistas da Marechal Rondon, visa que tem muito acidente que acontece. E também, como você viu, existem outros projetos futuros, como o estacionamento e, mais futuramente, outros projetos também. E, é claro, nós vamos estar acompanhando essa obra e você vai acompanhar na TV Elamanda. Essas são, então, imagens de Oliver Iuri para a TV Elamanda, a TV que faz a diferença. E aí